Tá bom. Com você, Sandra. Um pouquinho. Um pouquinho. Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos agora iniciando nosso momento aqui, nosso evento, momento em homenagem ao Internacional da Mulher. Um evento que já entrou para o calendário nosso aqui da RCE. Então, sempre a gente traz uma ação e tema relevante que a gente aproveite bastante esse momento aqui agora. A gente trouxe Lana Souza. Ela vai se apresentar, mas é uma profissional que eu tenho bastante consideração e estima. Conheço a história, a trajetória e está defendendo, nos últimos anos, um tema tão importante na nossa sociedade, que é a questão da diversidade e também tem a equidade do gênero. E esse tema é muito propício, não só hoje, mas todos os dias, em todos os momentos que a gente possa estar sempre levantando essa bandeira e trazendo à tona questões que são muito importantes e relevantes para o nosso dia a dia. Conversando com Lana, falando um pouco do trabalho que a RCE vem fazendo, da importância que dá à questão das pessoas, nesse trabalho que a gente está fazendo agora de implantar a gestão de pessoas, falei para ela o quanto me faz feliz me deparar, por exemplo, com a maioria das lideranças que são mulheres, que estão à frente da empresa, que estão colocando negócio. Então, isso é muito legal, muito importante. Faz toda uma diferença, não é? Um segmento especialmente aqui. Então, aproveitem, se possível, no final, quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro nesse momento, a gente agradece também, mas fiquem à vontade. Lana, com você, com a Rebeca, gostaria de falar um pouquinho, os demais da diretoria, que eu sei que estão aqui presentes, fiquem à vontade também, que a gente vai interagindo com a Lana. Você, Lana. Pode começar? Ah, ok. Primeiramente, eu quero agradecer a Sandra pela oportunidade, pela empresa também, que abriu as portas, e que está abraçando esse tema, e fico muito feliz. Inclusive, um dos meus últimos slides era um questionamento que a própria Rebeca agora já acabou até de tirar, mas a gente vai desenvolver mais o tema. Então, eu fico feliz por isso. Como a Sandra falou, eu trabalho na área de RH já há bastante tempo, adoro pessoas, é muito bom eu trabalhar com esse tipo de atividade na área de recursos humanos. Minha formação é psicologia, e agora, por fim, eu resolvi fazer um mestrado em ciência e tecnologia, que foi quando dei corpo ao projeto, que daí eu criei uma plataforma web que conecta mulheres e vulnerabilidade social a empresas que, de fato, valorizam a equidade de gênero. Então, ela já está no ar aí, depois, se alguém quiser visitar lá, é www.lanacos.com.br. Então, é muito interessante a gente falar sobre igualdade de gênero, está na pauta. Isso não é novo, desde 2015 que rola aí, porque foi quando teve todo esse movimento das ODSs. E como contribui para o Planeta 50-50? Porque foi a ONU Mulheres, porque dentro da ONU tem vários segmentos e uma delas é a ONU Mulheres. E a ONU Mulheres criou, junto, aproveitando o embalo das ODSs, o Planeta 50-50. E o Brasil foi um dos primeiros países a aderir a essa agenda do Planeta 50-50. É tanto que uma das coisas que foi um marco aqui no Brasil foi justamente a sanção que tipificou o crime de feminicídio que antes não existia, só para vocês terem uma ideia. Isso é de 2015 para cá, né? E isso marcou. E junto com isso, aqui no Brasil, foram várias agendas aí de apoio a mulheres vítimas de abuso sexual, de violência, né? Apoio às mulheres, às PCDs, e assim foi. Tem uma agenda bem extensa e é muito me orgulho, né? Que o Brasil, apesar de tudo, vem fazendo, tem um grande esforço para isso, né? É tanto que já tivemos uma mulher presidente também, o que isso mostra de lugares de mulher, né? Espera aí, gente, que parece que travou aqui. Pronto, agora foi. Dá três tipos de medo, como diz o curitibano, né? Quando o computador começa a travar. Então, vamos lá. E aí, a gente falando um pouquinho sobre o objetivo do desenvolvimento sustentável, né? Então, foi uma... Existe uma Assembleia Geral da ONU, aonde... Isso aqui é bom para a gente contextualizar e entrar no nosso assunto, né? Apesar de que eu acredito que muitos já sabem sobre os 17 ODSs, mas é importante que a gente contextualize. Então, houve uma Assembleia Geral na ONU, aonde diversas nações se encontraram, para elaborar uma agenda para até 2030, que tivesse um foco nas pessoas, né? No nosso planeta, porque se a gente não cuidar dele, não tem vida, né? Na prosperidade e na paz mundial. E assim nasceu esses 17 objetivos. Eu abracei o objetivo a igualdade de gênero, que é o 5. Também trabalho muito com o 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. E não poderia deixar de fora a questão da redução das desigualdades, né? Embora que... Se a gente for olhar, todos esses 17, eles meio que se cruzam, né? Se interconectam, porque são muito importantes, todos eles. Então, eu fiquei aí com a igualdade de gênero. E aí, existe um grande debate sobre essa questão de igualdade e equidade. Alguns logos desses da própria ONU, ele não coloca a palavra igualdade, ele coloca a palavra equidade. Eu acredito que acabaram colocando igualdade para facilitar, mas aí gera, às vezes, uma confusão. Porque, na realidade, igualdade, se a gente for analisar, ela dá às pessoas as mesmas oportunidades. E equidade, ela tem uma diferença gritante, que é considerar as diferenças. Você veja que essa foto ilustrativa é para a gente ver exatamente a diferença de uma para a outra. E quando eu quero promover justiça e eu digo, ah, eu vou dar igualmente para todos um tablado ali, é uma partida de futebol e a pessoa está assistindo, ele não promove justiça quando ele faz isso. Mas quando ele pratica equidade, sim, porque ele leva em consideração essas diferenças. Você veja que um dos meninos já é alto. Ele conseguiria assistir a partida de futebol, tanto sem tablado como tablado. Não vai fazer diferença para ele. A garota, apesar de ter recebido um tablado, mesmo assim, ela ainda fica de ponta de pé para ela conseguir enxergar a partida de futebol, né? Lana, licença. A gente não está vendo nenhuma imagem, tá? Ih, é? Vixe! Você falou, ah, vocês estão vendo, mas... Exato. Eu já ia perguntar também agora, Lana. Não está projetado aqui para a gente, não. Pois é, para mim está projetado. Olha que coisa. O que vocês estão vendo aí agora? Não, só as pessoas, só os participantes. Você tem que voltar. Então, peraí, então, peraí. Então, desculpa. Peraí, deixa eu ver se não foi na hora que eu entrei e saí e que acabou que aconteceu isso. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Boa! Muito obrigada, viu, Rebeca? Porque eu não consigo ver. Aí eu estava aqui sem... Achando que estava passando e não estava passando, né? Dá uma olhada se você está conseguindo. Agora sim. Bota só em modo apresentação, porque pronto. Agora o modo de apresentação está ok agora. Pronto, ótimo. Desculpa aí, certo? Então, como eu estava falando, né? Só para rapidamente fazer uma pincelada dos slides que não passaram, eu falei um pouco sobre o tema, né? Por que a equidade de gênero, igualdade de gênero, né? É uma agenda da ONU Mulheres, junto com as ODS, né? Para divulgar esse tema. Aí eu vim um pouquinho aqui, eu não sei se vocês já estão visualizando o slide dos 17 objetivos. Ok. Então, esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que foi a Assembleia da ONU, onde eles chegaram à conclusão de que precisavam investir, focar nas pessoas, no planeta, na prosperidade do mesmo, né? E na paz mundial. Isso é fundamental, né? E aí eu acabei falando para vocês que eu abracei a equidade de gênero, a igualdade de gênero. Mas, quer queira ou não, é muito pertinente ao meu negócio o trabalho decente, né? E a redução das desigualdades. Embora que equidade de gênero, ele perpassa por todos esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que é importante, que a gente está vendo aí. E aí eu estava falando sobre a confusão que gera entre igualdade de gênero e equidade de gênero, né? Se a gente for dizer, achar que está promovendo justiça, quando a gente divide igualmente, sem levar em consideração as diferenças, a gente não está fazendo isso. A gente está, muito pelo contrário, aumentando essas diferenças. E aí eu mostrei aqui, mais ilustrativo, essa imagem. É uma partida de futebol, onde o menino que é alto, ele já assistiria de qualquer forma. Com tablado ou sem tablado, ele iria ver a partida do mesmo jeito. A garota, mesmo com tablado, ela ainda ficava de ponta de pé. E o garoto que é PCD, esse nem conseguiria, né? Porque tem um muro na frente dele. Então, quando eu levo em consideração essas diferenças, é possível que todos, aí sim, há uma justiça, todos conseguem assistir a partida de futebol. Tem pessoas que ainda falam que é muito mimimi, né? Das mulheres. Mas não é. Isso mostra muito didaticamente do que nós estamos falando, das sutilezas dessas diferenças e do quão é importante a gente ter um olhar para elas para que a gente vá diminuindo essa distância, né? E aí, se você for analisar, né? Nós temos aí os diversos cenários. Tem pessoas que acham que a desigualdade de gênero só ocorre no mercado de trabalho, mas não. Ela é muito forte, tanto no mercado como nas escolas e universidades. Talvez no mercado ela é mais visível porque escancar, a gente está vendo, a mídia mostra, a gente vê números, a gente vê dados, o próprio IBGE está sempre divulgando esses dados, mas a gente começa dentro de casa, na própria divisão das tarefas domésticas, né? Porque fica consensuado que, tipo, a mulher vai à casa, lava a doça, e o homem faz outro tipo de atividade. Pega uma furadeira, vai fazer reparos na parede, coisas desse tipo assim. Ou sai para trabalhar, e a mulher, a mulher, ao longo dos anos, veio perpetuando esse tipo de imagem que se tem. Então, tem muito isso. E ela tem dupla, tripla jornada, né? Porque ela está ali, entrou no mercado de trabalho, mas quando chega, ainda tem essas mesmas tarefas para fazer em casa. Então, a gente precisa ir, tendo um olhar diferente com relação a isso, porque é muito importante que a gente perceba, e fale sobre isso, porque quando a gente não fala, quando é uma coisa velada, e que a gente não dá essa oportunidade desse debate, acaba imaginando que é isso mesmo, né? que não existe. Tem pessoas que até hoje negam o holocausto, né? Imagine a questão de gênero. Mas, só voltar aqui, porque quando eu clico, ele já vai imediatamente para o vídeo. Mas, para deixar bem específico isso, algo que eu valorizo imensamente, quando a gente terminar de assistir o vídeo, eu trouxe um pequeno vídeo, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter assistido. Mas, hoje, vamos assistir novamente para refletir sobre ele, e, às vezes, até ter um olhar diferente sobre ele. Porque, às vezes, as coisas estão muito ali na nossa frente, e a gente não consegue perceber. E, de repente, tem aqueles insights, e vê, conta até para ilustrar, né? Conta que o Rui Barbosa, certa vez, alguém queria vender uma casa, e não sabia como fazer o anúncio dessa casa. E foi feito. Ele pediu para o Rui Barbosa, e o Rui Barbosa fez. Ele queria vender, era uma propriedade. E, aí, ele fala, né? Vendo belíssima propriedade, onde ia entardecer, ao cair do sol, os pássaros. E, aí, quando se encontraram novamente, ele perguntou para o Rui Barbosa. Você conseguiu... Ele perguntou, né? O Rui Barbosa perguntou para a pessoa que queria vender. Se ele já tinha conseguido vender a propriedade, e ele disse, não. E nem vou vender mais, depois do que você me mostrou, abriu meus olhos, da maravilha que eu tinha, porque, às vezes, acontece isso. Então, esses assuntos, eles precisam vir à tona, eles precisam ser conversados, e a gente passa a ter um novo olhar cada vez que a gente se depara com o assunto. Então, esse vídeo, ele é curto, mas ele é muito interessante, certo? Chama-se Vida Maria. ganhou um prêmio grande aí no Ceará. Terceiro prêmio no Ceará. Está conseguindo ver, né? O vídeo. Tchau, tchau. Amém. Amém. Maria José. Maria José. Tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe o que é que não é mudar pra ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando ou não, fala pra Paula arranjar o que fazer, vá, tem um bate pra varrer, tem que levar água pro bife. Vai menina, vê se tu me ajuda Maria José. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vem aqui, veja o que eu levo. Não precisa não, então. Vem aqui. 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 mercado de trabalho, nós temos aí, elas continuam ganhando menos, né? Que bom que muitas empresas já percebem isso e já equiparam isso, mas a grande realidade é que ganham menos, né? Mesmo o cargo e o rendimento menor do que os dos homens, né? E ensino superior, com menos ensino superior, elas seguem ganhando os menos, né? Mesmo com o ensino superior menor, né? Elas seguem ganhando menos. Mas, se a gente for comparar, tem muitas mulheres no ensino superior, mas quando a gente vai para uma outra realidade, que é o interior, a gente vê uma diferença gritante, que é bem mais complexo isso, né? Quando a gente fala de informalidade, isso também ainda tem menos mulher, elas também perdem postos de trabalho para informalidade, né? Nós temos redução do emprego doméstico, né? A gente já vê mais homens, que era uma característica bem masculina, bem feminina de empregada doméstica, mas hoje a gente já vê muitos secretários do lar e até mesmo a SG, a gente vê muitos com homens, né? E a gente vê que foi diminuindo isso. O rendimento médio por hora também, a taxa de ocupação por cor, e aí isso vai complicando. Quando a mulher é negra, isso piora muito mais, tem muito menos mulheres negras, né? E a gente, e ainda, você veja como está entranhado na sociedade, porque até um tempo desse, a menina que apresentava o tempo, né? Na Globo, acho que é Maju o nome dela, né? Sofreu bullying pelas redes sociais, as pessoas dizendo, só está aí por causa da cota, e agressivo mesmo, né? Coisas falando, porque é uma mulher negra. E a gente vê, ontem eu estava vendo até na novela das seis, o médico é negro. Aí já as pessoas começam a se preocupar com isso, porque quando você vai, você só vê na novela, os papéis que é designado para os negros são de chofé, de empregada doméstica, dificilmente ele está dirigindo uma empresa, ou ele é médico, enfim. Então, é muito importante que a gente atende para esses detalhes. E como é que a gente faz isso? Esse olhar? É o vídeo aí que a gente falou da questão de saber ler o mundo e fazer essa leitura de mundo, porque se eu não sei ler, se eu não sei fazer essa leitura, para mim é banalizado. Eu acredito que isso é mais do que normal, né? E a gente sabe que não é. E detalhe, há quem diga, ah, isso é pregar racismo reverso ou coisa e tal, mas não é, não é uma guerra dos sexos. A mulher não quer ocupar o espaço do homem. Muito pelo contrário, só queremos o espaço que é nosso. E detalhe, está pensando que esse assunto é só para a mulher? Não, é para os homens, eles são muito bem-vindos para esse assunto. Por quê? É com a parceria deles, é com a ajuda deles que nós vamos poder caminhar e chegar nessa 50-50, com a ajuda deles. Não é sem eles, muito pelo contrário, a gente precisa trazer mais homens para a causa, né? Então, os homens, o governo, a mídia, porque por incrível que pareça, parece besteira, mas pequenos detalhes de como você escreve uma matéria, isso coloca a mulher numa situação de inferioridade, né? Então, a mídia, a parte da comunicação é muito importante. Até mesmo a empresa, às vezes a gente nem percebe, usa uma linguagem que está, de certa forma, colocando a mulher num pé de desigualdade. Quando a gente se refere até um bom tempo, toda vez que você ia fazer qualquer abertura, se refere ao público de uma maneira geral, no masculino. Então, isso deixa a mulher como mera coadjuvante, né? Então, a gente precisa tomar cuidado também nessa, na fala, como a gente escreve. E são pequenos detalhes que a gente não consegue perceber. A gente consegue, sim, quando você sabe fazer uma boa leitura de mundo, né? E aí eu digo de novo, que é algo que eu falo muito, né? Que além de conectar mulheres com empresas que valorizam a equidade de gênero, eu também trabalho muito a questão do autoconhecimento com uma ferramenta mesmo de empoderamento feminino. Essas mulheres, não são as mulheres, todos precisam ter muito bem essa questão do autoconhecimento. Se perceber, saber quem é, aonde quer chegar, o que você espera da vida. E juntos podemos chegar mais distante, né? Então, e detalhe também muito importante, os homens acabam sendo vítimas, muitas vezes, dessa coisa histórica mesmo que vem se arrastando. A criança, esses dias, acho que foi o Luciano Huck que falou, acho que ontem, ou foi no domingo, que ele falou que, ele deu uma frase que eu não me lembro agora a quem pertence, mas ele disse que nós somos metade da população é mulher e a outra metade é filho delas, né? Que eu achei maravilhosa a frase que ele colocou. E é bem isso, mas é junto, é uma rede de apoio. Não é sozinha, é a mulher, é o homem junto com ela, é o governo, é a mídia, né? A forma de comunicação que vai fazer essa questão dos 50-50 se tornar uma verdadeira, uma realidade. E aí, assim, eu sempre me pergunto, né? Quem pode fazer o quê? Quem pode fazer o quê? Cada um tem o seu papel nisso. Quando a gente vai pra... Quando a gente tá falando, né? Aqui da gestão pública, por exemplo, né? A gente precisa de políticas de creche. Muitas mulheres não vão trabalhar porque ela não tem com quem deixe seus filhos. Isso é um problema. Então, a creche, ela é muito importante, né? As criações da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que foi criada, que já vem fazendo um movimento. Isso é maravilhoso, né? A participação e o controle do debate. E não só a participação do debate, mas participar também, meter a mão lá na formulação, na implementação e avaliar isso, né? Do controle dessas políticas sociais. Isso é importante, né? A inclusão de gênero, de raça, de etnia nos currículos escolares. Isso é urgente, né? E aí a gente vai, com isso, avançando, né? Vai tirando mais, como eu falei aqui, a questão da comunicação discriminatória. Que parece que não é, mas é muito sutil. Comece a olhar, quando você for ler um texto, como determinadas colocações colocam a mulher como coadjuvante, né? E isso é muito importante que a gente comece a perceber, né? E as instituições educativas também têm uma parcela muito importante na sociedade, né? Que é promover o treinamento e desenvolvimento do corpo funcional. Professores habilitados em sala de aula, à frente, porque eles são formadores de opiniões, né? Que valorizem isso, né? Questionar esses modelos sociais para contribuir, né? Para esse planeta 50-50. Eu até coloquei aqui o nome inclusão digital, mas eu não sei se essa palavra está muito adequada. Mas eu quis dizer que são poucas mulheres na tecnologia. Como eu estava falando, a questão da inteligência artificial está grande hoje no processo seletivo. Muito, há grandes, muitas ferramentas utilizando isso. E quem são as pessoas que fazem o desenvolvimento dessas tecnologias? A maioria homens acaba tendo um viés, porque não tem essa leitura, né? Então precisa ter uma mulher. As mulheres estarem na tecnologia. Já está avançando, mas ainda é pouco. Eu fiz agora o mestrado em ciência e tecnologia e eram muito homens, muito homens da área de exatas. Até eu fiquei imaginando, né? Nem Freud explica o que é que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. E aí a gente tem que desconstruir estereótipos sobre os papéis de homem e mulher. Aquilo que eu falei lá atrás sobre as divisões de tarefas, né? Homem joga bola, menina brinca de boneca e assim vai. Então isso vai perpetuando na cabeça tanto do menino como da menina. Por isso, eu até coloquei aqui, Instituto Maurício de Souza, Turma da Mônica, para eu não esquecer de falar para vocês. Recentemente as aldeias SOS fez uma parceria junto com o Instituto Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, já trabalhando a primeira infância, para que esses meninos já cresçam com outro olhar sobre a equidade de gênero, sobre o papel da mulher, da menina. Então isso é fundamental. Você veja como é importante, né? E aí brincando ali no lúdico, eles não vão reforçando esses papéis, muito pelo contrário, vai sendo mais maleável e um entendimento melhor. De novo, torna a dizer, é a educação que faz isso, Zé, que faz a pessoa saber fazer uma leitura melhor de mundo, né? E isso aí é fundamental, né? Essa produção do conhecimento, mais artigos a respeito do assunto, né? Dentro das universidades, que possam colocar isso para um debate. E aí a gente chega para a empresa, né? Para as empresas. Como que essas empresas podem colaborar para um planeta 50-50, né? Promovendo políticas de igualdade e de oportunidade, tanto para homens, para mulheres. Formar mesmo um programa especial para a contratação de mulheres. A Rebeca me disse aí que vocês estão de parabéns, né? São, a maioria são mulheres, a gente está falando desse equilíbrio, né? A maioria são mulheres, ter uma política bem definida, isso é fundamental. A gente vê empresas como o Magazine Luiza, que inclusive abriu um processo de trainee, acho que foi há um ano atrás, ou dois anos, se eu não me recordo, aonde ela colocava, ela colocou o processo de trainee era só para mulheres negras, né? E ela teve uma crítica muito grande na mídia, foi... Muita gente se incomodou com isso, dizendo que ela estava agindo, praticando racismo reverso, coisas desse tipo. Mas, ao meu ver, ela é uma mulher à frente do seu tempo. A Luiza Trajano é uma pessoa incrível, é uma mulher à frente do seu tempo, sabe? É uma Berta Luft, se a gente puder fazer uma analogia aí, né? Que foi uma das mulheres brasileiras que lutou muito pelos direitos da mulher e tudo mais. E hoje, o Dia Internacional da Mulher, ela é muito comemorada, né? E eu vejo a Luiza Trajano fazendo muito disso, né? A empresa dela tem isso muito explicitado, né? Metas de participação feminina em cargo de direção e gerência. E, pasme, segundo alguns estudos, muitas mulheres são convidadas para assumir lideranças de gerência, de diretoria, e elas recusam, porque elas não se sentem preparadas para isso. Então, cabe à empresa começar a ter esse olhar de qualificar essas mulheres para que elas possam exercer esses cargos de direção e gerência, né? Isso é fundamental. É assim que a gente vai praticando a redução da desigualdade e praticando um planeta 50-50. Cada um vai fazendo a sua parte. Se cada empresa começar a fazer isso, quando a gente olhar, isso vai estar concreto. Lá em 2030, a gente vai poder olhar para trás e dizer, poxa, a gente criou aí um bom caminho e conseguimos, né? E, através disso, também, a questão da redução da desigualdade salarial, né? E essa conciliação entre trabalho e família aqui, que eu também acho que tem muito a ver com a questão das creches. Hoje, as mulheres, muitas mulheres têm um grande problema, né? Que, às vezes, se ela for pagar uma babá, fica caro, ela não consegue, enfim, isso é bem complexo. Às vezes, a pessoa não tem a creche específico, mas ela tem uma bolsa de auxílio creche. Tem muitas empresas que têm isso, o Boticário pratica isso, né? Então, são muitas coisas interessantes que uma empresa pode colaborar para que ela seja uma aliada e que ela possa contribuir com essa agenda global e promover um planeta 50-50, né? E, meio que finalizando, né? Para não ficar cansativo e tudo mais, e a gente ficou aí... Eu liguei aqui no meu cronômetro, estou só olhando aqui para não passar, para que não fique cansativo isso para vocês. Eu gostaria de terminar mais com relação, agora, se referindo à RC, né? que a Rebeca já, no início, acabou falando de o que vocês já têm aí, né? E era um questionamento, né? De como a empresa se relaciona com essa temática, né? E existe uma ferramenta grátis na internet, que é uma ferramenta de análise de lacuna de gênero, que é esse site aqui. Se vocês quiserem, eu posso botar aí no chat para vocês, mas é fácil. Se você botar a ferramenta de análise de lacuna de gênero, já puxa. Inclusive, eu tinha deixado até aqui também, meio que se fosse para abrir. E ela é muito interessante, essa ferramenta, porque eu não vou nem abrir, porque ela está até aqui aberta, porque eu tenho medo de dar um piripaque aqui na apresentação, né? Que essas coisas de tecnologia têm disso, né? Mas, assim, lá, Rebeca, e todos vocês que estão assistindo, né? Se vocês quiserem dar uma olhada na ferramenta, você pode... É um questionário que você vai respondendo, e depois ela vai te dando um score. E ela é interessante, porque ela não é... Ela não pega só o número, sabe? Por exemplo, hoje, se você colocar lá a ferramenta, pelo que você está me dizendo, beleza, vai dizer que você pratica, sim. Que você não tem essa lacuna de gênero na sua empresa. Mas ela vai além disso, ela tem questões significativas, porque, às vezes, a pessoa pratica, mas ela não divulga, a empresa desconhece isso. Então, a gente tem que fazer isso. E medir também, acompanhar. Então, tudo isso, lá nesse questionário, ele é um questionário relativamente... Não é grande, não. É bem interessante, porque é isso. Às vezes, a gente desconhece. Sabe aquele caso que eu falei lá atrás, do cara que queria vender a propriedade, né? E, de repente, ele desistiu, porque era tão bela, e ele não conseguia? Esse questionário também, ele serve para isso. Porque, às vezes, a pessoa até faz as atividades, mas ela não se dá conta de que ela tem isso, e ela precisa, igual o outro. Puxa vida, eu tenho essa maravilha. Até para os empregados, reconhecer e valorizar, sabe? Como a marca empregadora, como, poxa, essa empresa valoriza, e isso é legal, e, às vezes, ela não sabe, porque não é dito, isso não é divulgado, isso não está escancarado, às vezes, está lá no papel. Então, é fundamental que a empresa, se ela tem tudo isso, ela atente para essas políticas, que ela faça essa divulgação, e vocês vão ver como isso é maravilhoso. Para a marca, para os colaboradores, principalmente, né? Porque vão se sentir valorizadas, porque, puxa vida, é muito legal, enquanto mulher, trabalhar numa empresa que valoriza, saber que eu sou representada, que tem uma mulher que está na diretoria, né? Então, isso é fantástico, as mulheres se sentem representadas. Se ela conseguiu, eu também posso, um dia, chegar numa direção, que seja aí, que seja em outra empresa, não importa, mas a pessoa se sente representada. Essa mulher, ela sente orgulho disso, de fazer parte, de vestir a camisa da empresa, né? Então, isso é fundamental, é muito importante que haja essa divulgação. Às vezes, a empresa faz, mas ela acaba que as pessoas não sabem que aquilo é feito. Então, a gente precisa. Isso não é ostentar, não é exibicionismo, muito pelo contrário, mas é uma forma de você mostrar, né? E para que essa mulher se sinta representada e que esses homens, igualmente, também sinta orgulho de fazer parte de uma empresa aonde preza por isso, onde ele pode, ele está num ambiente que está sendo atento. Não só, ah, não vou contratar só porque é uma mulher. Não, não é isso. Isso não é equidade, mas é a questão desse balanço, né? Desse equilíbrio, certo? Então, é isso, é um tema muito instigante. Isso aqui dá um tema de doutorado. você vai longe com a temática. A gente pincelou algumas coisas aqui bem simples para as pessoas entenderem um pouco e não ficar chato, certo? E, repito, né? Se vocês quiserem conhecer a plataforma, né? É lanax.com.br. A minha plataforma, ela está passando agora por um upgrade, né? O desenvolvedor está criando outras coisas e a gente está caminhando aí para muita coisa legal para essas mulheres, né? E também tem aí o Instagram, que é Projeto Lanacos, que também hoje eu resolvi, eu venho fazendo um trabalho e hoje eu quero, como marco, que é o Dia da Mulher, a gente vai soltar algumas postagens bem legais também. E é isso. Espero que tenha contribuído para que, a partir desse momento, quando vocês forem olhar alguma coisa, tenha um novo olhar reflexivo sobre isso, né? De pensar sobre essas questões do Planeta 5050. Eu só gratidão aí à Sandra, gratidão à Rebeca, né? À RC como um todo, a todas as mulheres que estão nos assistindo e os homens também, porque é muito importante que vocês participem disso, que vocês estejam junto com a gente. É isso que eu teria aqui como mensagem para vocês. Então, muito obrigada, Lona. Sua apresentação foi muito bacana. Realmente a gente tem que parar para rever tudo o que a gente faz e como a gente faz. E também, eu acho muito bacana essa sua reflexão que você trouxe do a gente não deixar com que tudo aconteça do mesmo jeito que já era antes, mesmo a gente sabendo que tudo pode ser muito melhor. Então, fica até a reflexão para os pais, as mães e crianças para não seguirem muito esse estigma de menina ajuda na casa, menino ajuda em falar outra coisa, e menino não pode saber, não pode aprender a limpar nada, a cozinhar nada. que isso acaba só trazendo estresse no futuro. Porque, como eu falei para algumas pessoas, quando eu comecei a morar com o meu noivo, ele é muito bom porque ele limpa muita coisa. Só tem outras coisas que vinham muito para mim. E, vendo na internet, isso acontece muito, tem uma opção de meus paélios, já eram as minhas. E, mudando a educação, isso ajuda demais até no relacionamento com todos os filhos. e das mulheres, a gente está desafiando no Instagram da RC hoje o livro que é Faça Acontecer. E foi um livro muito bacana, em 2020, e eu indico para todo mundo. Se vocês tiverem interesse, eu posso comprar um exemplar para deixar aqui na nossa biblioteca. Então, eu acho que eu vou comprar. E vale muito a pena vocês lerem. O livro fala sobre a síndrome do livro impostor. Você já está promovendo aí a leitura de mundo para o povo, não é, Rebeca? Isso é bom. Pelo menos, é muito bacana porque ele fala muito. Ela traz a experiência dela e fala que muitas vezes é difícil promover mulheres porque, às vezes, elas acham que não merecem e, outras vezes, elas ficam naquela de não, mas eu tenho outra prioridade. Por sorte, aqui, a gente, às vezes, empurra a pessoa para a promoção, mas, nos últimos casos, está tudo muito certo. Enfim, acho muito bacana a discussão. Todas as discussões de igualdade de gênero são válidas e eu vou deixar caso alguém queira comentar sobre isso ou queira comentar sobre o que a gente pode fazer para melhorar a igualdade de gênero aqui na RC. Se vocês acham que a gente pode fazer alguma coisa diferente que vocês se sintam mais equalizadas de forma... Tanto as mulheres como os homens. Enfim, se vocês quiserem comentar alguma coisa, acho que esse é muito momento. Eu vou até parar a gravação. Obrigada por tudo. Esse é o que eu vou contar no YouTube. Para quem não assistiu.